Muita gente me pergunta, o que faz um senador? Pra te explicar, eu vou cantar com muita garra e amor. E agora tô de volta, pra nossa gente representar. Volta Pedro, volta, volta Pedro já, aperte 777, a tecla confirmar. Volta Pedro, volta, volta Pedro já, Mato Grosso com você, volta a brilhar. Ele tem garra e coragem, firmeza e decisão, o senador tem que ter determinação. Ele é o cara certo pra representar nossa região. Volta Pedro, volta, volta Pedro já, é 777, depois confirmar. Volta Pedro, volta, volta Pedro já, se ainda tá na dúvida, é só comparar. Volta Pedro, volta, volta Pedro já, aperte 777, a tecla confirmar. Volta Pedro, volta, volta Pedro já, Mato Grosso com você, volta a brilhar. Volta Pedro, volta, volta Pedro, volta. Volta Pedro, volta.